Estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias e agora é a hora de falar de agenda cultural. Quem traz as informações é o nosso repórter Caio Augusto. É isso aí Marcelo, com muita cultura, cinema e informação, começa agora mais uma agenda cultural. Um Homem-Aranha é bom, dois é ótimo, três é demais, mas imagina cinco. É o que acontece no filme Homem-Aranha no Aranha-Verso que está em cartaz no cinema Uniplex em Avaré. O filme em 3D, dublado todos os dias às 20h30. E aí gente? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu venho de outra dimensão. Quantas aranhas existem? Oi pessoal. Olá! Mais esquisito do que isso é impossível. Tem como ficar mais esquisito? Então tá. E quem continua em cartaz no cinema Uniplex no Vila Verde Open Mall é como treinar o seu dragão 3. Confere a aventura de Banguela tentando arranjar uma namorada. Ele não é o único. Todos os dias às 20h em 2D. Vale lembrar que segunda-feira e quinta-feira todos pagam meia. É isso aí Marcelo, curta o final de semana. Lembrando que sábado e domingo tem um projeto que vocês já conhecem, o projeto Viva o Largo São João. Aquele forró gostoso com pessoal de Avaré, pessoal dançando. Já fizemos uma matéria bem legal, procura aí no nosso Facebook da Dovalho TV. É isso aí. Semana que vem estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. E a Faculdade Eduvale de Avaré recebeu aí, né, realizou mais um mini curso de repórter de jornalismo, aí do curso de jornalismo da Faculdade Eduvale, que vem fazendo um grande sucesso. E o nosso repórter Adriel Fernandes esteve acompanhando. Vamos acompanhar a reportagem. A Faculdade Eduvale de Avaré, em parceria com a Dovalho TV, realizou na quarta-feira, dia 30 de janeiro, um mini curso de jornalismo. O curso, que foi ministrado pelo jornalista Eric Fatioli, mostrou as técnicas de apresentação, os detalhes sobre a produção de um jornal, explicou sobre as características dos diferentes tipos de programas e também deu atividades dinâmicas, onde os participantes fizeram apresentações em frente às câmeras e puderam desempenhar o papel de jornalista. No final do curso, os alunos visitaram os estúdios da Eduvale TV. A Faculdade Eduvale está com as inscrições abertas para os vestibulares agendados para o primeiro semestre de 2019. Ligue no telefone 14 3733 8585. Escolha o seu curso e agende sua prova. E a represa de Jurubirim, em Avaré, receberá a primeira etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas 2019, evento realizado pela Federação Aquática Paulista, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. A competição está programada para acontecer no dia 9 de março, a partir das 10 horas, no Campo Municipal. As provas dessa etapa serão de curta distância, de 2,5 km, e de média distância, de 5 km. Com saídas 11 horas e também 11h10, respectivamente. Grandes nomes da natação estarão presentes no evento que terá entrada franca. Além da natação, né? Dessa prova de maratonas aquáticas. Falando de futsal, as equipes de futsal masculino e feminino da Secretaria Municipal de Esportes de Avaré, participarão da edição de número 60 da Copa Cruzeirão, importante campeonato promovido pela Secretaria de Esportes de Sorocaba. Esse campeonato é promovido desde 1960. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro e todas as rodadas serão realizadas no Ginásio Éden e na Arena Sorocaba, onde joga a principal equipe de futsal, o Magnus. A Avaré estará participando no adulto masculino e feminino. Então tá aí pra vocês informações esportivas, tanto é a Avaré recebendo o campeonato de maratonas aquáticas, que é muito importante, aliás, essa competição que traz muitos competidores aí, que vai movimentar bastante a represa de Jurumirim. Apesar que a represa, não sei se é até lá, se é até março, né? A represa vai aumentar um pouco o seu nível, porque o nível de represa continua baixando. Seguindo com as informações aqui do Vaz Notícias, atenção, hein? Os jovens do sexo masculino, nascidos em 2001 e que completam 18 anos em 2019, devem se alistar no período de... até o dia 30 de junho, né? De acordo com o comunicado emitido pela Junta de Serviço Militar. O alistamento poderá ser realizado online até o dia 30 de junho. O jovem deverá acessar o site www.alistamento.eb.mil.br. Repetindo, www.alistamento.eb.mil.br. Preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para a validação de seus dados pessoais. Entretanto, os nascidos em anos anteriores e que ainda não se alistaram ou aqueles que pretendem fazer o cadastro presencial, devem comparecer à Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Bahia, 1580, até o dia 28 de junho, munidos dos seguintes documentos. Certidão de nascimento, original em um Xerox, RG, CPF, declaração de escolaridade fornecida pela escola, onde estuda aí ou estudou pela última vez, e uma conta de luz. Então tá aí, você jovem, importante, né? Algumas pessoas não querem de jeito nenhum passar aí, né? Ser aprovado e acabar fazendo aí o serviço militar, né? Mas é importante. As pessoas que passam, né? Ficam por esse período de um ano, né? Aí no tiro de guerra de Avaré, acabam realmente aí mudando muito a cabeça, tendo outra visão de patriotismo. Acho que todos os jovens, na verdade, deveriam passar, né? Mas como não tem capacidade para isso, alguns são selecionados, outros acabam sendo dispensados. Vamos falar de Festa do Milho? Porque a paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Avaré, no bairro da Brabância, já está divulgando a programação da 32ª Festa do Milho, que ocorre entre os dias 8 e 10 de março. Este ano, a organização da festa, que é pioneira na cidade, espera contar com mais espaço para acomodar aí os visitantes. Serão três dias de eventos com barracas de produtos confeccionados a partir do milho, como bolo, cural, cuscuz, milho cozido, pamonha, sopa, bolinho, pastel, sorvete, suco e muito mais. E ainda rodadas de bingo, com prêmios em dinheiro e shows musicais todas as noites. A abertura da 32ª Festa do Milho será no dia 8 de março, a partir das 18 horas, sendo que, neste dia, o prêmio principal do bingo cede mil reais e o show será com o cantor Léo Souza. Já no sábado e domingo, dias 9 e 10 de março, o atendimento ao público para a venda dos produtos começa às 11 da manhã e as demais atrações a partir das 20 horas. Os shows dessas noites estarão aí por conta do grupo Pereguinos do Samba e os Tios e os prêmios dos bingos de mil e mil e duzentos reais. A comissão organizadora da 32ª Festa do Milho informa que está aceitando doações de óleo, frango, açúcar, leite, farinha de trigo, entre outros, para a confecção de produtos que serão comercializados durante a festa. Quem quiser colaborar, entrar em contato aí na paróquia pelo telefone 143732-4355. E chegou a hora de falarmos de emprego e quem traz as informações sobre as vagas disponibilizadas no posto de atendimento ao trabalhador de Avaré é o repórter Adriel Fernandes. É isso aí, Marcelo Ribeiro. Voltamos com mais um Balcão de Empregos. Então você que está precisando de um emprego, fique de olho nas vagas que o Pátio de Avaré disponibilizou nesta semana. Temos uma vaga para assistente administrativo, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, cobrador externo, consultor de vendas, encarregado de colheita de laranja, farmacêutico, fonoaudiólogo recém-formado, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão guincho leve, operador de transbordo de laranja, professor de inglês, retireiro, serralheiro, supervisor de almoxerifado, técnico em segurança do trabalho, tratorista agrícola, empacotador para pessoa com deficiência, duas vagas para nutricionista e três vagas para vendedor para cista. Os candidatos ao mercado de trabalho devem se inscrever no sistema Mais Empregos através da internet ou procurar o Pátio de Avaré, que fica na Rua Bahia, número 1580, no centro. Semana que vem, voltaremos com mais Balcão de Empregos. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um Duval Notícias. Você segue com a programação da Duval TV, lembrando que as principais matérias veiculadas nessa edição serão disponibilizadas no Facebook da Duval TV. Eu te espero no próximo programa inédito. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri